É, agora vocês vão ter uma bebê. Isso é uma loucura. Mas, falando do seu cunhado, eu não sei, mas eu imagino que não foi só negócios, né? Vocês são amigos. Sim. Sei lá, vocês são muito próximos pra não serem amigos, né? Sim, a gente tá como irmão. Quase irmãos. E você acha que você pode construir o mesmo relacionamento com esse seu novo treinador? Se a gente tem a mesma relação? É. Eu não sei se dá pra comparar essas relações, mas eu sou muito amigo do meu treinador atual. Eu também chamo ele de meu irmão, minha família. Ele cuida de mim, eu cuido dele. E mesmo quando eu não tô competindo, se eu terminar de competir, eu vou continuar sendo amigo dele, com certeza. Você começou no fisiculturismo e essa história é um pouco diferente da história que eu tô acostumado, sabe? Normalmente, eu vi Conan e eu vi o Arnold Schwarzenegger e eu quis ser um fisiculturista, sabe? A história normalmente é essa. Você tem alguma pessoa que te inspirou? Bom, eu não era ligado a isso quando eu era jovem. Eu era esportista e gostava, gostava da ideia de ser musculoso, mas não tinha nenhuma revista sobre fisiculturismo, não tinha ninguém que eu me inspirava. Eu não sabia em quem eles eram, até começar a competir. Foi começar a entender sobre isso depois. Eu achava que meu pai era o cara mais forte do mundo. Eu achava que meu pai era super forte quando eu era jovem, eu queria ser forte. E aí, quando eu conheci o Ian e comecei a treinar com ele, ele era o cara mais forte que eu tinha conhecido na vida e eu queria ser igual a ele. Então, provavelmente foi o primeiro fisiculturista que eu conheci e foi a minha inspiração. Entendi. Interessante. É realmente completamente diferente de todas as outras histórias que eu já ouvi. Mas o que você sentiu quando você começou a ver os seus músculos aparecendo? Quando você tinha 19 anos? Bom, eu curtia, eu comecei a perceber quando eu tinha uns 15, 16 anos que eu comecei a ir para a academia, bem jovem, como eu veia a atenção vindo das minas e tal. Você tem fotos nessa época? Sim, tem umas fotos. E elas foram publicadas? Estão no Instagram? Acho que tem algumas no Instagram, sim. Em algum momento eu repostei. Vocês podem procurar lá, mas foi quando isso começou a chamar atenção, eu curti. E eu jogava muitos esportes e atletismo e dependia do meu próprio trabalho. Então, na academia é a mesma coisa. Você vai lá, treina sozinho e se esquece de tudo e dá duro. E aí você chega aos resultados dependendo de quanto você se dedica. Eu curti muito e gostei, me apaixonei pelo processo. Eu soube que você também curte anime. É isso mesmo? Sim. Alguém me disse que o seu personagem favorito é o Sasuke. Itachi. 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 Cara, Naruto é uma merda, cara. Bom, foi o primeiro que eu assisti. Era muito legal. Para mim, é o Sensei. Sensei. Bom, eu admito, quando eu era jovem e comecei a trabalhar com fisiculturismo, eu não assistia muito anime. Meus pais não deixavam. Eu só comecei a assistir anime nos últimos seis anos. Então, eu tinha um parceiro de treinamento que era amigo também. Ele gostava muito de anime. E quando a gente se preparava, ele falava, você deve assistir o Naruto, é super legal. Eu falei, bom, vou tentar. Eu curti, assisti uns 500 episódios. Demorava, né, mó tempo. E eu tenho curtido muito, né? E como você gosta de jogar videogames para dar uma relaxada, eu gosto de assistir Naruto para relaxar. E por que o Itachi? Eu gosto da história. A história é muito interessante. Durante o programa, primeiro você odeia ele, você acha que é um cara do mal. Você entende que ele matou a família, por que ele fez isso. E aí você começa a entender por que ele fez aquilo. E você vê que ele está fazendo uma coisa melhor para todo mundo. E ele começa a ajudar todo mundo. E você aprende mais sobre ele. É uma história mais profunda. E eu fiquei fascinado. Você ainda assiste anime? Ainda assisto, sim. Demon Slayer. Legal. Comecei a assistir Bleach este ano também. É mais antigo. É mais antigo, é. E Attack on Titan? Eu assisti as primeiras duas temporadas. Não curtiu? Eu não amei, mas gostei. Gostei. Agora eu gosto mais dos outros. Tá.